Olha aí, Parque São Jorge e Franca, um verdadeiro lixão a céu aberto. O povo ligou pra cá, reclamou e o balanço vai onde o povo está. Veja. Sofá velho, roupas por todo lado e restos de construção civil. A nota de 100 reais também foi pro lixo. Mesmo sendo falsa, não deveria estar ali. O que era para ser um local espaçoso para as crianças brincarem, está aos poucos perdendo espaço para o lixo. Essa área fica no Parque São Jorge e além de toda a sujeira, o mau cheiro também incomoda. Incômodo que chamou a atenção da sumaia. Como a filha anda de bicicleta no local, ela fez um vídeo reclamando da sujeira. Aqui está estado terrível. A gente que vem aqui com as crianças, andar no campinho, brincar, estamos passando no meio do lixo. A moradora diz que a quantidade de resíduos aumentam a cada dia. Agora, o espaço ficou dividido entre o lazer e o lixo. Faz um ano que eu moro aqui nessa região, né? Aqui pertinho. E com frequência eu venho aqui trazer minha filha para brincar no campinho, porque ela anda de bicicleta e tal. E eu estou vendo que está concentrando lixo aqui. Mas esse final de semana eu achei um absurdo. Aumentou muito a quantidade de lixo. Então, assim, eu fiquei muito chateada a hora que eu vi a situação, o mau cheiro, né? Acumulando, olha lá, tábua, telha. Isso é um perigo, bicho. No local também tem um campinho de futebol. Eles esperam não só a limpeza do espaço, mas consciência de quem faz o descarte. Desconfortável, né, gente, trazer a criança aqui. Até o pessoal que vem jogar no final de semana, né? Até pessoas adultas também têm acesso aqui. Gente, vamos falar a verdade, não é lugar para isso, né? Eu acho que lixo, a gente tem que ter o lugar certo. Aqui não é lugar. Está começando a acumular muita quantidade. E agora eu já fico meio assim de trazer minha filha para vir para cá. Porque igual a gente vai passando, olha lá, o lixo já está pegando no meio de onde a gente passa. Daqui a pouco vai saber como vai estar isso aqui, né? Então vamos fazer uma providência aí mesmo, né, para resolver. Apareceu até uma nota de cem no lixo ali, mas olha lá, não jogaram não. Dinheiro, ninguém joga fora, ninguém é bobo, né? Agora, claro, o pessoal vai lá, joga. Não é ninguém do bairro porque o cara não é tonto de jogar lixo na porta da casa dele. O pessoal vem de fora, acaba acumulando, descarta aí nessa área que infelizmente acaba lá. Olha lá, sem conta, até dinheiro. Olha lá, mas não é. Esse aí ninguém é bobo, não. Ninguém joga dinheiro de vale fora, não. Esse aí não vale nada. Gente, vamos cobrar a Prefeitura, parte de São Jorge, atrás da FATEC, tem que ter uma solução. Se deixar o lixo acumulando e se não der manutenção no campo aí na área de lazer, vai virar um lixão ainda maior. Estamos cobrando agora para evitar qualquer situação pior no futuro, tá? Manda para cá, 993-145246. Tem uma situação igual na sua casa? O programa do povo está aqui para isso. Manda o zap e a gente combina de ir aí com a nossa reportagem, fechou?